Afraxaram-se as cordas e a síntese afina Que pobre das rimas da nossa canção Hoje somos folha morta, metais, sordina Fechada a cortina, vazio o salão Se os duetos não se encontram mais E os solos perderam emoção, se acabou o garante Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota que uma sonota Já nos escota, o show perde a razão Nós iremos achar o tom Um acorde com o lindo som E fazer o que fique bom outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Olha a voz outra vez no ar O show perdeu hoje no ar